Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, hoje estamos com mais um vídeo aí no canal, mais um vídeo aí de GTA V, pra variar já vamos deixando o like aí pra ajudar o canal aí a bater a meta aí dos 150 likes, beleza? E o negócio é o seguinte, eu coloquei uma corrida aqui, tô gravando em sequência, beleza? Eu sempre aviso lá no grupo do Facebook, se você não faz parte ainda, o link do grupo tá aí na descrição, chama-se Grupo Exclusivo, você vai lá, clica e você vai ser direcionado pro Facebook, beleza? Beleza? Peguei um serviço aqui bem da hora cara, eu já joguei ele, posso falar pra vocês, é muito da hora mesmo tá? Chama AK-47 Aqualoupe, beleza? No caso são círculos que nós damos ali no, digamos, eu não sei, naquela área ali onde tem os containers né? E enfim né, passa por cima da água, se não tomar cuidado você cai né, da pontezinha, enfim, vocês vão ver aí um serviço bem massa, beleza? Tô aqui ó, com o Felipe Alve 20, Matheus Gamer, o Leonardo né, o Léo aí e o Nenéo né, que vocês já conhecem aí, enfim né, bora lá aqui, colocar pra começar ó Bora pegar a bate aqui pra variar né, só pra variar Pegar a Rakuchou, pegar a Rakuchou, primeira vez que eu tô andando com ela Ó, eu vou apostar Cê tá amarrento hein, cê tá amarrento Ó, apostei em mim véi, apostei em mim, acabou o tempo Deu tempo de apostar em ninguém não, hein Ó o corte de giro Ó, eu só tô começando em último, né véi Ó o corte de giro Nossa Que sonho Vambora Ah, o que que foi isso? Não Ai, 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 ai Ah Eu não vou falar nada, falei nada mano Eu não te atrapalhei Falei nada Não, não Ô Nossa, você se matou cara Foi que Foi sem querer Foi sem querer Eu tava indo reto Aí tava fechando o caminho Falei, Felipe, eu te atrapalhei cara Pra mim Não, não, foi não, foi não Tô comendo o headset aqui Nossa No fineco Tá, beleza, vai Deu azar Ai Ai Errei Ah não, cara Cai fora Que ótimo, né Começamos assim Você já tá aí na Depois do Do início Eu tô aqui, pô Perdeu Errei Ai Nossa Eu tô logo atrás, hein Eu sei Bateu em mim Mas na primeira volta Tá na primeira, então Sai de boa Nossa, mano Cai tão longe Que eu morri, véi Ah Meu Deus Amado Que isso Cai tão longe Que eu morri, véi Caraca Entrei Quase que eu fui lá no galpão Passei as duas Grade ali Eu sou o cara da Rakushou Fan Club Ai Nossa Eu gosto da Akuma, cara Eu acho a Akuma bonita Mas tipo Eu acho ela muito pesada Né Na curva Na curva Eu acho ela bem pesada Na hora de empinar também Eu não acho que ela é tudo isso E o som dela E pra frear Nossa E acho que até pra aceleração Ela não dá tanta impressão que é rápida Eu sei É, exato Exato É só que ela é bonita Nossa, velho Cai lá em cima do galpão, véi A Akuma Pra mim ela não me dá a impressão que ela é rápida Que você tá com ela Não parece que você tá rápido Eita Cara Eu tô pulando alto aqui, véi É pilantilado com a geração Aí o corte de giro dessa garota Rapaz Ó Na nova geração tem a Rakushou Drag Nossa, acho que o Nené tá uma volta na frente Uma volta na minha frente, né? Eu nem sei em que que volta que eu tô Ah, sei lá Eu não tô focado, muito focado na corrida, véi Tô focado De vez em quando olho no mapa Mas tô focado Tô na última volta Deixa eu ver aqui Cai em pé, garoto Cai em pé Vou ganhar Dessa vez ninguém me atrapalhou Graças a Deus Eu não tinha chance ali Era o Felipe Mas eu passei com ele de boa ali Não atrapalhei ele Eu não sou sujo, cara É, mas tem gente que joga sujo, né, véi Eu não gosto de estragar gameplay de ninguém Vai, vai Dá um medo de cair desse negócio aqui, véi Quando você tá devagar Eu tô campeão do gameplay Toma, no grau Nossa Ai, ai Eu tô uma volta atrás, véi Você tá empolgando, Felipe Eu? Nossa O Felipe Alves tá em segundo A minha quinta volta agora Cara, eu tô indo muito longe, véi Eu tô pulando muito longe Deixa eu falar Apostou em mim É só sucesso Vamos ver se eu termino isso aqui, né Nenê já vai terminar Vai, Nenê, termina Ah, o Nenê não gosta de terminar O Nenê não gosta de ter MC Não, pode deixar ele terminar, pô Ele não quer Ele tá parado Igual eu falo, só não precisa esperar, mano Ele esperou ali, não precisava, não, pô Acho que dava tempo, pô 20 segundos 30 segundos, né Da ponte até no final Não, não Não vai tomar inicio, não Dá tempo Aí dá tempo Eu acho que dá, né Aí, 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 ó Dá, dá sim Ah Agora não tá mais não Dá, vô Dá sim, dá sim Corre, 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 corre Corre Não deu Não dá, não dá, cara Não dá Não deu Em cima Em cima, véi Foi trágico Fiz em 3 minutos e 50 Deixa eu ver se tem nota O segundo foi o Felipe Mas ele saiu, então eu não sei qual Vamos Aí, ó Aí, ó Leonardo ficou em primeiro, né Aí, ó Meu prejuízo em aposta 10 mil, né Eu apostei em mim mesmo Olha lá O filho Olha lá, passou em segundos Só que ainda tá Eu fiquei mais de 1 minuto 51 minuto e 4 segundos Na frente do Leonel É Olha lá, dava pra mim passar, ó Se eu tivesse passado Então é isso aí, pessoal Foi mais um vídeo de GTA V no canal Só uma corrida aí De motos, né Enfim, né Corridinha bem da hora aí Espero que vocês tenham gostado, beleza E se você quiser participar de algum vídeo Você vai lá no Facebook Tem um grupo aí do Facebook Que também tá aí na descrição Beleza Lembrando a vocês aí De deixar aquele super like Pra ajudar a gente aí Na divulgação do vídeo Beleza Então vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo